Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Por exemplo, Wittgenstein não havia lido nada, nada, nada a respeito dessas experiências de imortalidade. Esse imortal não sabe que isso existe e não procurou saber. Quando na época dele já havia muitas coisas. Pronto, tinha o livro do Monsenhor de Seguir, O Inferno. Já estava publicado desde 1870. Mas ele não precisa disto. A experiência pessoal dele basta para ele fazer as mais ousadas generalizações. e dizer que a morte não é uma experiência vivida. Então o Inferno de Seguir não sabe o que é morte. Ele acha que a morte dele é a cessação de tudo, porque ele é o limite, ele sujeito ao limite do universo. Agora... É claro que se você tentar, se em vez de você enfocar essa filosofia, vamos dizer, pelos seus resultados últimos, não estou falando de efeitos históricos, estou dizendo resultados lógicos últimos, aquela conduz, querendo ou não, sabendo ou não, percebendo ou não, você decidir se ater ao texto, você vai entrar numa confusão miserável da qual você nunca vai sair. Porque essa filosofia foi feita para que você não saia dela. Veja, o que aconteceu no nosso fórum é característico disso. Quer dizer, você está expondo alguma coisa e você de passagem fala em Wittgenstein, e imediatamente Wittgenstein se torna um assunto da discussão. E esquecemos tudo mais e entramos dentro, vamos dizer, deste mar de dúvidas e enigmas que é a filosofia de Wittgenstein e continuamos falando disto o resto da vida. Ora... Um texto onde nenhuma única frase é auto-elucidativa, onde toda e qualquer frase depende de uma outra frase, que por sua vez depende da primeira, que por sua vez depende de uma terceira, etc, etc, não é um texto de maneira alguma. É um labirinto. E quando você entra no labirinto é muito difícil sair. É um labirinto exatamente como a filosofia de Kant é um labirinto. Então, podemos dizer, Wittgenstein é um novo Kant. O Kant queria que? Fixar os limites do conhecimento para além do qual só havia fé e o indizível. Wittgenstein está fazendo a mesma coisa por meios mais elegantes. E mostrando que, se algum conhecimento é possível a respeito desses assuntos, deve ser um conhecimento mudo. Ora, ao mesmo tempo, ele diz que o conjunto de proposições que ele montou aqui é um contrassenso. E que após ter percorrido este trajeto, você joga tudo aquilo fora. E lhe sobra, então, o quê? A contemplação muda do indizível. Eu digo, isto aqui é uma experiência mística de um garoto de 12 anos. Isto é muito vagabundo. Então, em primeiro lugar, quem disse que existe um limite fixável entre o expressável e o inexpressável? Este limite vem sendo continuamente transgredido desde que o ser humano começou a falar. Ou seja, aquilo que numa certa data era indizível, se torna dizível no dia seguinte. Você vê que através da linguagem, o ser humano conquista a percepção de coisas que para eles antes eram inatingíveis. E toda a história da literatura confirma isso. Na verdade, se existe algo onde nós podemos dizer que existe um progresso, é o progresso do expressável. Se você tomar, por exemplo, os poemas de Homero, você vai ver que aquilo que Homero consegue dizer de seus personagens é um negocinho desse tamanhinho. Os personagens dele não têm ambiguidade interna, são todos compostos de uma vez para sempre, eles não se transformam no curso do tempo, porque não tinha meios linguísticos em dizer isso. Agora, você vai estudando a história da literatura ao longo dos tempos e você vai ver que esse limite vai ampliando, 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 ampliando. Então, por que dizer que onde não se pode falar, deve-se calar? Onde não se pode falar, deve-se tentar melhorar a nossa linguagem para conseguir falar. Então, por que supor que para além do limite da linguagem de Wittgenstein só existe a transcendência inacessível e indizível? Isto é uma palhaçada tão poeril que ela não merece atenção. Eu confesso que eu dei atenção a isso, eu fiquei fascinado com a coisa na época. Porque eu não tinha examinado o assunto. E, evidentemente, a mente de Wittgenstein era mais poderosa do que a minha na época. Hoje eu não creio que seja. Hoje, normalmente, eu tenho que dizer que eu tenho dó de Wittgenstein, porque era simplesmente, vamos dizer, um homem doente, de uma presunção desmedida, que criava generalizações a partir de uma visão muito estreita da realidade, portanto, agia de uma maneira, vamos dizer, estreitamente ideológica, porque ideologia consiste nisso, e chegava a conclusões que resultavam em prescrever limites ao que os outros podem falar. Então, é o caso de perguntar, mas, primeiro, isso é totalmente inadequado, porque a estrutura da nossa experiência não corresponde a isso. Na morte de um sujeito, o mundo não cessa. Aliás, nem ele mesmo cessa. O sujeito não é o limite do mundo de maneira alguma. E, segundo, dizer que o mundo é o conjunto dos fatos, isso é de um primarismo atroz, porque a noção de fato pressupõe a noção do mundo. E ele diz, claramente, o mundo é o conjunto dos fatos e não das coisas. Eu digo, um momento. Se você pega uma coleção enorme de coisas, por exemplo, aqui eu tenho uma sala, eu tenho uma coleção enorme de coisas, como é que eu poderia reduzir esta sala aos fatos que estão sucedendo nela? Tem uma série de coisas aqui que não estão fazendo absolutamente nada, e as quais nada está sucedendo. Tem um violão parado ali no canto, tem umas cadeiras, tem o chão, tem o tapete. Nada está sucedendo. Então, isso é uma coleção de objetos e não de fatos. Agora, dentro dessa coleção de objetos, e para uma parte ínfima deles, sucedem algumas coisas. Então, é evidente que a noção de mundo é uma coleção de objetos dentro da qual acontecem alguns fatos. Para dizer coleção, não é nem coleção, na verdade. O mundo não se apresenta a você nem como uma coisa, porque coisa teria que ser um objeto, que você está vendo, nem mesmo como uma coleção de coisas, e muito menos como uma coleção de fatos. Ele se apresenta como a unidade do seu campo de experiência, que você sabe que é ilimitado. Eu já expliquei aqui, vamos dizer que a noção, vamos dizer, de um horizonte que continuamente se expande é inerente à percepção mesmo de mundo. Então, é claro que esta noção de que o mundo é o conjunto dos fatos é absolutamente inaceitável. Mas, ela é a expressão de uma experiência que isso de Wittgenstein teve. Então, pode ter uma validade poética como expressão de uma impressão. Só que a partir do momento em que isto, em que esta expressão de uma impressão individual pretende ter uma validade universal, então se torna uma empulhação. Então, o que é o Tractatus Logico-Filosófico? Bom, é uma obra poética construída da impressão, vamos dizer, da expressão lógica de um conjunto dessas impressões que o sujeito teve. a impressão de que a totalidade do saber sobre o mundo cessa num certo momento, num certo ponto, para além do qual só existe a experiência do indizível. Eu digo, bom, às vezes você pode ter esta impressão, às vezes você pode ter a impressão contrária. Você pode, por exemplo, ter em certo momento a impressão de que tudo está falando ao mesmo tempo, ou de que Deus está falando por meio de todos os objetos o tempo todo. Então, vamos dizer, a presença de Deus no mundo e em todas as coisas pode ser objeto de uma experiência pessoal. Então, por que a experiência do Wittgenstein deveria ser mais válida do que qualquer outra, se é apenas uma impressão, se é apenas uma experiência? Então, agora, se você, em vez de você observar na filosofia, essa filosofia no seu conjunto nos efeitos cognitivos, psicológicos, morais, que ela conduz em última instância, efeitos que podem ser totalmente desconhecidos do seu autor, se em vez de você analisar assim, você vai se apegar ao texto, ah, meu filho, daí nós podemos discutir indefinidamente e jamais terminaremos. Porque este texto não foi feito para elucidar nada. Este texto foi feito para exprimir uma experiência e fechar você dentro dela. Como num teatro, quer dizer, quando você está assistindo a peça, você está dentro daquele ambiente, daquela atmosfera de experiência. Só que a peça termina. E o teatro de Wittgenstein pode se prolongar o resto da sua vida e você ficar discutindo o que Wittgenstein quis realmente dizer. Quando no fórum, o menino alega que existem leituras circulares, eu digo, bom, eu sei disso, porque isso aí muita gente diz e eu mesmo já fiquei maravilhado com isso. Só que essas leituras circulares, ou elas são em número finito ou elas são em número infinito. se são em número infinito, então jamais poderemos saber o que o livro quis dizer, porque você pode montá-las no ilimitado número de ordens, que naturalmente vão modificar o sentido de cada frase no conjunto. Se elas são limitadas, como é precisamente o caso, então significa que cada uma delas, cada ordem pela qual você encara o texto, é em si mesmo um discurso. Um discurso é por sua natureza um trânsito do conhecido ao desconhecido. Todo discurso nesse sentido tem premissas e conclusões. Mesmo o discurso poético tem premissas e conclusões. E se tem premissas e conclusões, então significa que as premissas em si mesmo não são discutidas, elas são dadas como o princípio da argumentação. E o fato é que todas as premissas que o nosso amigo coloca aí, todas elas são generalizações bobocas de experiências limitadas. Mas que uma vez que você decidiu que você já não está interessado em realidade, mas você está interessado em Wittgenstein, ah meu filho, aí você não vai sair de lá de dentro. E você pode alimentar discussões o resto da sua vida. Principalmente se ouvindo uma interpretação que está analisando a filosofia, a filosofia do fulano, pelos seus resultados últimos, eventualmente inconscientes para o seu próprio autor. Ao ouvir isso, você se volta para o texto e diz, não, mas não é isso exatamente o que o texto está dizendo? Então você está confundindo dois planos de abordagem que são, na verdade, quase incomunicáveis. porque o efeito final de uma filosofia, o resultado final, ele só coincidirá perfeitamente com a letra do texto no caso de um filósofo que tivesse uma consciência de si tão abrangente que ele fosse capaz de prever os efeitos últimos da sua própria filosofia. A prova de que Wittgenstein não sabia isso quando estava escrevendo o Tractatus Lógico-Filosófico que a partir daí ele começou, entrou para uma linha de investigação totalmente diferente. Então, é evidente que não existe nenhum filósofo que seja capaz deste nível de previsão. Quer dizer, o resultado final de uma filosofia é onde são de fato são consequências impremeditadas. Essas consequências podem coincidir em mais ou menos com as suas intenções originárias. Mas, o efeito final da filosofia de Wittgenstein é desfibrar a inteligência filosófica. Enfraquecer a pessoa de uma maneira assim. Incrível. Por quê? Porque tem aquela coisa hipnótica, você fica dentro da filosofia de Wittgenstein e fica vendo ali diferentes ordens e diferentes conexões, etc, etc. Então, isto é precisamente o que não se faz. É o que nunca se deve fazer. Por quê? Nós não estamos estudando filosofia para estudar, conhecer Wittgenstein, para conhecer Platão, para conhecer Aristóteles. É por isso mesmo que eu sempre fui contra o estudo da filosofia por autores, entre aspas. Em primeiro lugar, porque uma filosofia não se constitui somente dos textos que a documentam. Ela se constitui dos textos, da biografia do filósofo, da experiência cognitiva dele, e de tudo que a documenta. A filosofia é basicamente as experiências cognitivas acompanhadas da sua expressão textual mais adequada ou menos adequada, mais completa ou menos completa. Isso quer dizer que os textos são somente uma parte desse negócio. Já escrevi outras vezes que os atos reais de um filósofo são interpretações que ele deu à sua filosofia, a não ser que ele faça a filosofia como se ele fosse um poeta, um artista. Um poeta, na hora que ele põe o ponto final de uma obra poética, não tem nenhum compromisso com ela. Ele pode escrever uma outra completamente diferente. Por quê? Porque ele escreveu a expressão de uma impressão, a expressão de uma experiência e, no outro momento, ele pode ter outra experiência completamente diferente. Por exemplo, um poeta pode, vamos dizer, se converter a uma religião ou perder a sua fé religiosa. E a obra poética com que ele expressou a sua impossibilidade de crer num momento conserva o seu valor como documento daquela experiência. mas ele não tem nenhum compromisso de se manter fiel a essa experiência e nem mesmo de harmonizá-la com a experiência seguinte. Mas o filósofo tem por quê? Porque a filosofia é exatamente isso. A filosofia é a busca da unidade. Então, isso quer dizer que, primeiro, uma filosofia jamais se completa. Não é possível completar uma filosofia. essa coisa está sempre em aberto porque a busca dessa unidade só se completa na unidade. A unidade só é atingível humanamente de maneira analógica. E, por isso mesmo, eu creio que não há nada na vida de um filósofo que, de certo modo, seja alheio à sua filosofia. Porque se ele está buscando coerência e unidade, ele está buscando isso como ser humano e não apenas como profissional da filosofia. Se ele estivesse buscando como profissional, ele está dizendo que um papel social pode alcançar a unidade existencial, o que é impossível. Porque o papel social é uma abstração e não uma realidade. O que é a realidade é a pessoa do filósofo. Então, isso quer dizer que a busca filosófica é uma busca pessoal que compromete o indivíduo inteiro em todos os momentos da sua vida. Mesmo aqueles momentos que sejam, vamos dizer, de baixo nível de consciência, de entorpecimento, de inconsciência quase. Mesmo esses têm que ser integrados, porque a filosofia tem que dar razão desses momentos. Então, uma coisa interessante que eu vou falar sobre a versão a Wittgenstein, vocês podem observar, eu não li a obra inteira de Wittgenstein, mas li um bocado. Eu nunca vi ele analisar um único dado da realidade. Nunca. A palavra que mais aparece no escrito de Wittgenstein é suponhamos. Suponhamos que, ou suponha que, tudo, 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 tudo é feito com exemplos hipotéticos. E não tem um único fato. Uai, mas se ele diz que tudo aquilo que não é afirmação de fato, está certo? então, é desprovido de sentido e que, por sua vez, as afirmações que ele fez sobre a linguagem humana são insensatas, então você se divide entre o que é insensato e o que não faz sentido. E fora disso, existe o quê? O silêncio da contemplação mística do Wittgenstein. A contemplação mística dos outros não vale. Então, a inspiração última do Wittgenstein é criar um obstáculo. Criar uma dificuldade lógica no caminho do seu conhecimento. E é exatamente isto é o que eu chamo de uma pegadinha. e esse é o serviço do capeta. Enrolar você de modo que você tenha um bloqueio cognitivo e não possa seguir adiante. Então, isso foi a obra do Kant e isso foi a obra do Wittgenstein. Nós podemos nos deixar, vamos dizer, dar alguma atenção a eles enquanto você não percebe a intenção e o resultado múltiplo. A hora que você percebeu, eu falo, ah, vai lá no Bessabal. Isso não é filosofia de maneira alguma. Por mais que, vamos dizer, o ambiente acadêmico te lisonjeie, diga que você é grande, etc, etc, e por mais grande que você seja sob o aspecto, vamos dizer, da força de construção lógica que você tem em cima disso e até da força persuasiva, tudo isso aí não faz parte da filosofia de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, o contato de Wittgenstein com a realidade é precário. As experiências dele são muito limitadas e ele não busca completar essa experiência através da aquisição de cultura. por exemplo, se ele lesse um pouco do que existe sobre, vamos dizer, experiências místicas, ele veria que nenhum místico, nenhum, 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 percebeu nada fora do espaço e do tempo. nenhum deles está falando de coisa fora do espaço e do tempo. A própria definição de eternidade dada por Boécio é contraditória com isso, porque a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Portanto, inclui a totalidade do espaço e do tempo. Não está fora. E o espaço e o tempo não pode ser separado disso por definição. Se é separado, o que aconteceu? O espaço e o tempo se tornou uma totalidade fechada. Wittgenstein não diz que era uma totalidade fechada, mas sem perceber ele está raciocinando como se fosse. Então, é isso o que eu denomino de uma inabilidade filosófica monstruosa. Se você diz, vamos dizer, se você não afirma claramente que o espaço e o tempo são limitados, mas ao mesmo tempo você afirma que a solução do enigma da vida está para fora do espaço e do tempo, então o que você fez? Você acabou de fechar o espaço e o tempo contra a sua vontade, quer dizer, você está proclamando uma coisa e não está nem percebendo o que está proclamando. tanto que, se isto é a desembocadura final lógica da filosofia de Wittgenstein, que ele mesmo não percebe, qual é o efeito psicológico que isso tem sobre as pessoas que se deixam influenciar por isso? Exatamente isto. Você se fecha dentro do mundo do Wittgensteiniano e você não é capaz de mais nada além dele, a não ser o silêncio da contemplação. Contemplação do que? Vai saber, contemplação de um Deus que não se manifesta no mundo, de um Deus que não aparece no mundo. Então você, meu filho, está fora do espaço e do tempo? Como é que você está fora do espaço e do tempo se eu estou vendo você aí? É um absurdo. tudo isso não faz o menor sentido? Isso é uma bobageada sem fim? Agora, deixe de você interessar-se pela realidade da experiência. Comece a se interessar por Wittgenstein ou por Kant e é isso que vai acontecer. O autor daquele livro comentou sobre os 22 arcanos maiores do Tarot, que é um autor anônimo, campado alemão, ele deu um lembrete que no começo, a primeira vez que eu li, quase me ofendeu. Ele diz toda filosofia é feitiçaria. Todo sistema, um sistema filosófico pode ser tão danoso quanto uma feitiçaria. Porque te prende dentro de um conjunto de expressões, de impressões, que foram vivenciadas por uma mente mais poderosa que a sua e que se simplesmente vão te afastar da experiência da realidade. E dificilmente você vai... Por isso que Ortega e Gasset falam da jaula kantiana. O único jeito de sair da jaula kantiana é comê-la. Eu digo, bom, não é comê-la. Você não precisa engolir tudo o que Kant disse. É só você perceber no começo, na base daquilo, na base, que é ao mesmo tempo a sua conclusão final, algum contrassenso, estupidez monumental e você joga tudo aquilo fora. Então, Kant no começo também impressiona muito. Só que na hora que você vê que ele próprio, Kant, é sempre sujeito e nunca objeto, você vê, epa, isso é uma experiência muito limitada da realidade. E por que que eu vou perder anos da minha vida lendo conclusões que você tirou de uma experiência muito limitada da realidade? Você que... A vida do Kant parece a memória do Bob Hope que chama Nunca Saí de Casa. Então, quer dizer, uma mente construtiva enormemente poderosa baseada com base numa experiência existencial muito limitada. Ora, você vê, a vida que Einstein viveu num período extremamente rico de acontecimentos. e ele daí tirou a conclusão de que a melhor maneira de combater o nazismo era entrar no como interno. E por aí você vê o nível de lucidez histórica desse sujeito. Eu acho que a função de um filósofo é compreender a realidade do que está se passando dele. E não ele construir a apuca as lógicas para prender as pessoas lá dentro. Então, se você não compreende o seu ambiente existencial, o ambiente histórico no qual você está vivendo, você não compreende nada. Vejam que a filosofia começa na Grécia com Sócrates como filosofia política. É uma meditação sobre a condição sociopolítica em que ele estava vivendo. Toda a filosofia de Platão também é motivada por isso. as questões filosóficas mais técnicas você só chega aos poucos porque você depende delas para entender a situação que você está vivendo. se as últimas aulas se desviaram para uma discussão sobre Wittgenstein, isso é porque a filosofia de Wittgenstein foi feita para isto. para desviar você das questões fundamentais e colocar você num esforço monstruoso de interpretação do texto de Wittgenstein. Agora, se você procurar na obra inteira você não acha uma análise de uma coisa real, de um fato de experiência real. Mesmo a teoria dele sobre os jogos de linguagem, ele só pode dizer quando ele diz existem tais ou quais jogos de linguagem, você está se referindo à realidade ou esse é só mais um jogo de linguagem? Na segunda hipótese o que você está falando não tem importância nenhuma e na primeira parte você está dizendo que existe algo que não é jogo de linguagem. Então, para que serve a sua noção de jogos de linguagem? Eu só posso chamar uma coisa de jogo se existe outra que não é jogo. Quem quer que tenha jogado uma partida de futebol de botão sabe disto. Quer dizer, quando se chama o uso da linguagem se chama de jogo ele está usando uma metáfora. só que ele está tomando essa metáfora como se fosse realidade. Ora, por exemplo, nós estamos aqui num jogo de futebol e lá pelas tantas o seu fulano mete o pontapé na canela do outro. A dor na canela também é jogo? Não, ela não faz parte do jogo. Não faz parte desse jogo e não faz parte de jogo nenhum. Ela é o que se chama realidade. se não há um fundo de realidade não pode haver um jogo. Agora, se você reduz tudo a jogo, muito bem, então voltamos ao começo. Você tem uma experiência pequenininha e você quis montar um sistema de modo que as pessoas jogassem o seu jogo. Agora, para que eu vou jogar esse jogo se ele não serve para nada, se ele está completamente deslocado em relação às finalidades próprias da filosofia e deslocado em relação à própria vida. Então, fica aí explicar essa parte. Vamos fazer uma pausa. uma pausa. Vamos fazer uma pausa. uma pausa. para que eu vi ter uma pausa que está a sua vida. E você se飾ou um 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto